E essa casa está sendo vendida por apenas 1 milhão 790 com todos esses móveis e projetados. E essa casa ela integra todos os ambientes, a parte social da casa com a parte de lazer. Olha só, aqui a gente integra tanto a piscina, essa porta de vidro ela abre bem amplamente e você tem essa integração aí da área de lazer com piscina, logo ali tem uma sauna, a área gourmet e essa parte social da casa. Show demais, né? Localizada em um dos melhores condomínios aqui da cidade de Juiz de Fora, essa casa possui quatro suítes, vaga para seis carros e agora vamos entrar que eu quero mostrar todos os detalhes aí para vocês. E ela vai ser entregue desse jeito, dessa forma que você está vendo, ela vai ser entregue com esses projetados, com esses móveis, ali temos um fogão cup-top. Olha só que coisa mais linda! A mesa bem ampla para oito lugares, a sala para três ambientes, né? Olha só essa integração total aí, sala, cozinha, área gourmet e a área de lazer. Aqui nós temos aí essa área gourmet que é bem diferenciada, balcão e mármore, a pia, toda bonitinha ali, piscina. Aqui no fundo, vou mostrar para vocês, temos sauna, logo aqui, ó. E essa sauna, gente, o interessante dela, que ela tem aquela janelinha ali, ó, você tem vista para a parte externa. E essa casa possui quatro suítes, são seis vagas de garagem, área de lazer, piscina, os ambientes todos integrados e vai ser entregue igual você vai ver no vídeo com todos os projetados. Aqui também nós temos esse acesso independente para os seus convidados. E essa integração aí com a piscina, ali já tem a cascata, a prainha, iluminação na piscina, a piscina aí toda revestida. Olha só que bacana. Essa parte aí é a parte privativa, são os quartos do lado esquerdo. Vamos entrar aqui agora para vocês verem essa integração aí desse ambiente que ficou surpreendente, gente. Esse pé direito duplo, iluminação toda embutida de LED. Aqui nós temos esse balcão com mármore, fogão, tudo com projetado. Fechou aqui, total privacidade aí. E aqui na área privativa, temos três quartos, são três suítes, na verdade. Acesso para ar-condicionado. Closet já com guarda-roupa aí projetado. Poucas coisas aqui para fazer na casa, é só chegar praticamente e morar. Chuveiro aí para duas pessoas, né? Dois chuveirão aí. Muito ampla a casa. Aqui são no total de 445 metros quadrados de área de terreno e área construída 325. Esses dois quartos têm acesso aí para a área de lazer. E um charme o banheiro, né? E aqui no terceiro quarto, esse quarto é um pouco mais privativo, porque tem acesso do lado lateral e da casa. Um charme também o banheiro. Olha só essa integração, gente. Área de lazer com a casa. Show demais, né? E agora eu vou dar uma volta aí com vocês pelo condomínio, para vocês estarem conhecendo. O condomínio aí bem sofisticado. Essa casa está sendo vendida por apenas um milhão e setecentos e noventa, com todos os projetados e com todos os móveis, conforme vocês viram no vídeo. Está localizado em um dos melhores condomínios aqui da cidade de Juiz de Fora. Condomínio aí de alto padrão. Sua casa top. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, curta, deixe os comentários e se estiver procurando casa, entre em contato comigo. Terei todo o prazer em estar trazendo você aqui. E essa casa está sendo vendida por apenas um milhão e setecentos e noventa. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.